Música Sexta turma do Superior Tribunal de Justiça decide que pessoa delatada pode acessar gravações sobre o acordo de colaboração premiada e a homologação. O colegiado negou provimento ao recurso em que o Ministério Público Federal pedia que um delatado fosse impedido de ter acesso a gravação das negociações do acordo de colaboração premiada e da audiência em que ele foi homologado pelo juiz. O MPF argumentou que a pessoa delatada não teria legitimidade para questionar a validade do acordo e que a legislação estabelece que a audiência judicial de homologação de delegações é sigilosa. Foi alegado ainda que a divulgação das tratativas poderia colocar em risco investigações ainda em andamento. Mas o relator no STJ, ministro Rogério Schietti Cruz, destacou que o Supremo Tribunal Federal tem entendido que a delação premiada como meio de prova pode impactar gravemente a esfera jurídica do delatado. E por isso, quem se considera prejudicado tem o direito de verificar e questionar a validade da medida que fez com que esse tipo de prova chegasse ao processo. Para o ministro Schietti, a preocupação com as diligências em andamento é legítima e, havendo alguma medida investigativa pendente, o juízo pode preservar o sigilo sobre ela, mas sem vedar indefinitivamente o acesso da defesa à totalidade das tratativas do acordo e à audiência de homologação. Assim, o colegiado, seguindo o entendimento do relator, decidiu que a pessoa delatada pode verificar a legalidade e a regularidade do acordo de colaboração e a voluntariedade do colaborador ao assiná-lo.